Uau, meu pai do céu, gente, essas tempos... Lindo da minha amiga do meu coração, que eu amo tanto! Boa tarde! Olha que voz, gente! Olha a voz, eu tô com a mão! Eu tô de óculos aqui pra mim pra conseguir ler os recadinhos, né? Porque a letra é tão pequenininha. Pois é, querida, o negócio desses óculos que a gente tem que usar a partir dos 30 anos, né? Pois é, eu já tô com 30, você também, Mila? Você não chegou ainda nos 30, não, né? Não, não cheguei, não. Eu já ultrapassei. Eu tô 24 anos além desses 30 aí. Como é que você tá aí? Como é que tá sendo aí a sua rotina nesses dias? Muita faxinha. Tá escrevendo muita música pra nós? Tá escrevendo muita música linda pra nós? Esla, eu tô na torre de vigia, com violão agarrado. Dormindo muito pouco, porque levantando várias vezes e... Eu também, eu tô assim, eu tô acordando direto de madrugada pra orar também. É interessante. Olá, gente! Deixa eu dar um aqui, um alô, Esla, pra toda essa gente preciosa que tá aqui nessa live conosco. Maravilhosa. Enfrentando esses tempos de guerra com essa... Graças a Deus, tendo a nosso favor essa ferramenta espetacular, que são as... Essa tecnologia, né? É verdade. As redes sociais, as mídias, as plataformas... Não sei nem o que eu tava falando, mas... Você falou que você tá na torre de vigia e eu tô perguntando cadê a gente? Você tá escrevendo muitas canções lindas pra nós. Eu tô gerando, né? Eu tô naquele período de... De... Geracional, né? De geração. De gerar. De gerar, de... Porque tudo, quando eu componho, não é... É uma coisa... Eu sei que eu tenho certeza, é com você também. É muito assim, é... Acontece dentro primeiro, né? Fica aquela... Dentro... Aquela mensagem, até a gente, né? Oi, gente, obrigada por vocês estarem aqui, por vocês estarem firmes aí, Por vocês estarem alertas e atentos, não à nossa live, mas a esse momento que nós estamos enfrentando. Então, voltando lá pra composição, é interessante você falar nisso, porque justamente em momentos de crise, Ou em momentos surreais que a gente vive, né? E esse momento surreal que nós estamos vivendo, que é mundial, É que essas canções que... Que são dadas, né? Através de nós, né? Na verdade, são mensagens que recebemos do céu. Nós compomos mensagens que nós experimentamos em momentos de crise pessoal. É verdade. Corações que nós fazemos, né? Desafios pessoais, né? Da nossa caminhada com Deus. Porque essas coisas, elas no nosso relacionamento real, com Deus, diário. Isso comigo é, assim, interessante. Não é só quando eu paro pra adorar, sento, pego violão, ou eu sento em algum lugar e eu fecho os olhos. Mas não, é em um tempo inteiro, eu posso estar... É, eu também. De vez em quando eu tô dentro do avião, ou tô tomando banho, que é uma hora que eu fico muito à vontade. E me vem uma letra. Por exemplo, terremoto. Terremoto, eu escrevi... Eu recebi uma palavra dentro da igreja, mas quando eu tava no banho foi que eu consegui concluir. E aí eu saí de lá, correndo naquela época, não tinha ainda telefone, essas coisas. Eu peguei um papel e escrevi tudo. E mais de uma vez isso já aconteceu comigo. Até tocar o céu também eu lembro que foi assim, eu tô tomando banho, orando. E a canção veio inteira, a letra. E eu fui lá fora e escrevi correndo pra não esquecer. Então, tem muito, muito medo. Exatamente. Eu tenho experiências muito interessantes. Meu Deus, meu cabelo tá louco. Tá louco, só. Então, o cabelo dela tá lendo. Eu tenho experiências muito interessantes. Dizem, gente, porque assim, eu muitas vezes, eu tô ouvindo uma palavra de um líder na igreja. Só que eu passo por um tipo de arrebatamento. E aí eu tô ouvindo, só que eu escuto uma canção num outro lugar. Que a gente sabe que isso se chama a dimensão do sobrenatural. Eu recebo ela prontinha. Eu anoto, eu não preciso gravar, eu não preciso... É, porque cada canção é uma experiência, né? Cada canção é uma experiência diferente. Agora, Esla, sabe o que que... Sabe quais são as músicas que eu mais amo? Quais? Aquelas que nos são dadas espontaneamente, quando a gente tá cantando. Ah, eu tenho também. Os louvores espontâneos. Os louvores espontâneos, pra mim, aquele mover espontâneo, né? Onde desce do céu, aquele ambiente é formado e a gente começa a adorar e a profetizar nesses ambientes. E eu sinto muita falta disso, gente. Eu sinto muita falta de estar na igreja, de ir pra igreja. Eu tô sentindo muita falta disso. Isso faz falta. Faz muita falta, gente, se vocês querem saber. A gente vive do altar pessoal. É uma construção de vida. Mas o altar da casa de Deus, estar com o povo, a igreja, com o templo físico também, é algo que eu amo. Esse deslocamento de ir pra casa de Deus, né? Física que eu tô sentindo, né? Essa rotina é maravilhosa. Eu amo fazer isso, gente. Eu amo isso. Eu tenho uma música muito antiga, Exla. Qual? Uma dessas séries do Paroura Adorar. Eu falo sobre isso. Eu falo... Eu amo adorar no meio da congregação. Eu amo a tua casa. Eu amo o teu povo. Eu amo adorar. E adorar é preencher o meu ser. Eu amo estar sempre aos teus pés. Então, assim, essas são coisas que são as nossas vivências, gente. É verdade. Eu também. A canção que eu fiz na casa de Deus foi, na verdade, um protesto contra alguém que se levantou na época com uma bandeira dizendo que as pessoas não precisavam de igreja. E isso foi em 2003. É. Na época eu fiquei muito triste. Eu chorei. Fiquei muito... Era uma pessoa de influência, né? Uma liderança de influência. E ele, na época, se levantou para dizer que a igreja era algo dispensável na vida das pessoas, que elas não precisavam. Aí eu fui para casa. Comecei a orar para que mais pessoas não fossem invadidas e influenciadas por esse pensamento. Embora eu saiba que esse é um pensamento muito forte nos dias de hoje. E aí eu escrevi essa canção. Eu amo estar na casa de Deus. A Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer Te adoro, Senhor. Te entrego o melhor do meu louvor. E foi bem especial. Foi o primeiro disco que realmente teve uma expressão maior, né? Da minha história. E foi muito forte. É nele que eu canto também, Posso Clamar. Que é uma canção que marcou também a minha vida. E a gente tem muita história, né, Mila? Lembra da gente lá na mesma gravadora? Suas crianças ainda pequenas. Lembro muito a... Estamos de novo na mesma gravadora agora, né? Na Sony. É verdade. Na Sony. Só que em outra realidade. Agora não tem mais CD. Agora as nossas músicas estão nas plataformas digitais. Exatamente, exatamente. Ontem eu lá com a... Eu acho que foi na live com a Bispa Sônia. E falando, né? Sobre a necessidade, né? E que é uma coisa que a gente está aprendendo também. Exatamente. A gente tem tido treinamentos na Sony. Dá pra você ter uma ideia. Nós somos de uma outra geração, gente. É geração do LP ainda. Você ainda pegou um tempo. Mais nova do que eu. Mas tudo bem. Nós somos da mesma geração. Nós somos da geração dos discos. A extra começou... É. A extra começou, apesar de ela ser de idade cronológica, mais nova do que eu. A extra começou muito cedo na vida com Deus. E no... Com 15 anos eu já estava gravando. Na questão de ministério. Porque ela... Era pituca, né? Quantos anos você começou, extra? Eu tinha 15 anos quando eu entrei no Autos Livores. Meu Deus! É. E eu gravei o primeiro disco com 16 para 17 anos. Eu estava em estudo naquela época do rolo ainda. Exatamente. E tinha que voltar mil vezes. Que você errasse no sentido do começo. Agora vocês vejam bem. A gente, eu e a Estla, nós somos dessa época, dessa geração. Desse momento da música em que ela era levada até vocês por meio de um vinil. Depois passou uma fita cassete. Depois CD? Depois os CDs. Depois DVDs. E hoje nós temos essas ferramentas. das ferramentas que ele traz. Mas você sabe, Mila? Que eu sei que as pessoas às vezes pensam que a gente é culpada por ter acabado o CD. E eles ficam pedindo a gente, volta com o CD. Mas o CD não é culpa nossa ter acabado. É bom que as pessoas saibam disso. A gente respeita muito. É, todos os colecionadores. Muito obrigada por todos os CDs que vocês adquiriram. Mas a gente não tem responsabilidade nisso. A tecnologia chegou e mudou a nossa vida. Agora, uma coisa boa dessa era digital é que a gente tem acesso à música. Você pode não ser mais dona de um CD físico, mas você tem acesso a um acervo muito rico. Eu lembro que na minha época, Mila, eu ficava orando para aparecer numa loja evangélica algum lojista que comprasse CDs internacionais, porque eu não tinha acesso. E eu queria ouvir para pesquisar, para saber o que estava acontecendo lá fora. A gente não tinha internet. E eu ia nas lojas evangélicas e não era fácil encontrar um CD. Um CD não, um disco mesmo. E depois um CD. Internacional. Era limitadíssimo. A gente tinha o Michael Smith, a Sandy Petty, a Amy Grant, o Third Day, alguns grupos mais antigos. Mas a galera mesmo que não tinha nem facilidade de gravar um trabalho. E hoje em dia está tão democrático. Você entra na internet e você acha tudo. Pessoas anônimas que estão arrebentando também. Que não são tão conhecidas. A internet deu isso para nós. Então eu ouvi Deus também por isso. Exatamente isso. E olha gente, é incrível como agora, nesse exato momento que nós estamos enfrentando essa realidade mundial. E olha, deixa eu falar mais uma vez, isso é circunstancial. Não digo que o mundo vai ficar agora tudo cor-de-rosa. E a partir do momento em que isso vai passar, gente... Vai, em nome de Jesus. Vai ficar tudo bem e não passaremos nada mais apertado em área de nenhuma mundial. Não, não é isso. Nós estamos em momentos muito, muito, muito claros, bíblicos. Delicados. É uma coisa interessante porque, observando aqui um ao vivo que o governador de São Paulo, João Dória, um supra-assumo da elegância, está falando, muito, 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 traz uma consciência, mas com muita, muita tranquilidade, muito equilíbrio. E ele, ao lado do doutor David Whippe, ele posicionando todas as medidas, todas as questões, porque isso está mudando, né? E é interessante que a linguagem que eles estão usando, Esla, é... Aqueles que estão na frente da batalha, como os médicos. Aqueles que, os soldados que estão na frente da batalha, chegam a citar esse momento como um momento, uma gripe do apocalipse, um momento do apocalipse, uma espécie de apocalipse. Gente, eu não tenho que armar ninguém, não. Aqui nós não somos profetas do caos, também nós somos as loucas, ensandecidas da santa paz. cega, não, nem isso, não. Nós estamos buscando em Deus. Amém. Gente, nós estamos alertadas no nosso espírito, não é isso? Amém, isso mesmo. Estamos em estado de alerta, porém, não estamos subjugadas por essa mentalidade de nós. Porque se a gente está vivendo esse apocalipse, como se isso já estivesse acontecendo, o mundo está acabando, o mundo não vai acabar com tudo o vídeo. Ontem, na live com a Bispa Sônia, Esla, eu falei, gente, isso vai passar, vocês podem ter certeza. Deus está se movendo sobre a terra, não vai parar. Deus está já com providência. Amém. Agora, nós temos que entender os tempos e as estações. Nós temos que entender que uma coisa é certa. Existe um espírito, gente, não tem outra palavra para isso não, mano. É um espírito de medo. É isso aí. É um espírito de pânico. É um espírito de tormento. E, olha, gente, a pior coisa é nós sermos assaltadas na nossa alma, porque não tem lugar na terra que você possa abrir seu coração assim, pegar sua alma, entendeu? E guardar num cofre. Não dá. A nossa alma é assaltada. Sabe como? Com aquilo que nos dá esperança. É isso aí. E nós estamos fazendo essa live, porque nós sabemos o que nos dá esperança. A palavra de Deus nos dá esperança, gente. Até em tempos de calamidade. Eu tenho uma... Esla, você lembra daquela música, Calma, que eu regravei no meu álbum novo agora? Linda. Canta um pedacinho pra gente. No tempo da calamidade, ela não te alcançará. Linda. No meio de uma tempestade, a chuva só virá pra abençoar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por cabeça, filho meu, e não por caudar. Em meio à crise, te sustento e te faço prosperar. Ela termina sendo calma. Aleluia. Não se desespere, tua alma. Aleluia. Você chegou até aqui pra calma. Aleluia. Glória a Deus. Tá no meu novo álbum, no começo. Lindo, Mila. E é tão apropriada essa palavra. Depois você ouve. Todo mundo que tá aí na live, corre lá depois, na plataforma digital, pra ouvir o Caminho do Milagre, o álbum completo da pastora Ludmila, que tá lá disponível. E tem essa canção calma. E tem a minha canção com ela também, participação especial. É o que cantar. Linda canção de adoração que ela me deu a honra de gravar com ela. E a Fernanda Abrão também participa de uma música. A Fernanda também participa do Oleiro, não é isso, Mila? Na casa do Oleiro. Na casa do Oleiro. Coisa mais linda. O CD todo lindo. O CD não. O CD. Olha o vício de linguagem. O trabalho. O álbum. Mas, seja, acontece. Olha, Maurício. Maurício vai dar broca no gente. Maurício vai dar nidu. Maurício vai dar nidu. Vai dar nidu. E a gente vai, quando acabar essa quarentena, quer te chamar pão-café, que eu vou. Ai, gente. Olha isso, Mila. Olha que poderoso amor. Aqui, olha aqui. Há uma coisa interessante. Isso aqui, olha. Isso aqui são... Desculpa, Maurício. Olha aqui. Eita, Jesus amado. Mas isso é tesouro. Isso vale ouro, né? Isso é tesouro. Isso aqui, sabe? É o nosso legado. Não os CDs. Não as pulações. Sim, mas o trabalho. É uma história. Isso é história. Essa é a história de Deus, que Deus nos deu, através dos instrumentos e habilidades que Deus nos deu. Esla, nessa música nova, nessa música que a gente canta juntas no meu novo álbum, você se lembra como cantar um pedacinho do início? Você lembra o que é que eu canto? Que me cantar, que traga cura. Linda demais. Que traga paz. É esse tom? Isso botou no teu tom, né, amiga? Claro, né? Porque meu tom... É porque isso é bem grato, gente. Imagina eu cantando no tom da caixão de Mila. Agora imagina, cara. Eu, eu, olha, gente. Eu, com essa voz de trompone... Linda! Essa voz de trompone... Aí, a extra com a voz é aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. Canta um pedacinho dessa. Canta um pedacinho dessa, que eu amo. Pega o violão, Mila. Canta aí. A gente quer ouvir. Do que cantar? Pega o violão e canta aí um pedacinho dela pra gente. Quando eu vou pegando o violão, eu vou cantando o pedacinho dela. E depois eu canto o pedacinho do violão do Nunca Fale de Lutar. E cantar, que traga cura. Pega o violão, que traga paz, me atender as minhas vidas. Eu sei o que que é a luz. O que cantar? Que traga os céus, que abre as portas das prisões dos corações. A canção que exalte o teu nome. E que falem dos teus poderosos feitos. A mais pura adoração. Santo, 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 Santo é o Senhor. Tá desafinado o violão, mas pode ser assim, gente? Pode! A gente tá em casa! A gente tá em casa, né, gente? Que concorda? Literalmente, né? Todo mundo em casa. Essa canção, ela não quer parar de falar com a gente. Essa daqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Sim, Senhor, nós cremos no escape, na cura. Amém, glória a Deus. Para manter a paz. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus. Apresentar para mim a vida dos médicos. Sim, Senhor, em nome de Jesus, sim, Senhor, ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus, amém, 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 Senhor, ó glória, 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 glória a Deus, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus, sim, Senhor, ó Espírito Santo, poderoso, Deus, maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus, nós cremos em Deus, amém, sim, Senhor, glória a Deus, é verdade, é verdade, ela é a poder, sim, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, de cada país da Europa, do país da África, da nossa missão, em nome de Jesus, Deus, não queres fazer algo nesse caos, porque o Espírito de Deus, ele gera, ele gera algo novo, Senhor, debaixo do caos, por isso, em nome de Jesus, haja paz nos lares, haja paz nos lares, haja, Senhor, em nome de Jesus, a providência sobrenatural, Senhor, ilumina a mente dos cientistas, ilumina a mente, Senhor, tecnologistas, todos os profissionais que estão indo, no mundo inteiro, Senhor, um remédio para essa situação, mas em nome de Jesus, desperta a tua igreja, desperta a terra para que entenda que não há nenhum lugar seguro, fírito na terra, que o único lugar seguro é a presença do Deus vivo, o Deus invisível mais real, Senhor, em nome de Jesus, traz espírito de revelação, Senhor, visita a terra, Senhor, visita a terra, apareça, Senhor, nos hospitais, se revelando, Senhor, usa, Senhor, a vida dos comuns, que estão cheios do Espírito Santo, e que precisam estar trabalhando fora de casa, linda para todo o poder do mal, Senhor, três, semana, e que precisam estar trabalhando fora de casa, linda para o Senhor vivo, sem limpeza, deve ser tudo de casa, linda para o Senhor vivo, sem descanso a cura, a recompensa vem, sem demorar, Sem demora, essa é a palavra, no tempo certo, Deus não atrasa, Deus nunca se atrasa. E antes da gente começar essa live, eu pedi ao Senhor, Mila, que me mostrasse um salmo para esse momento, para eu poder compartilhar com as pessoas sobre algo que Deus quer que a gente acredite, né? E eu peguei aqui o salmo 103, e eu queria compartilhar com esse povo que está com a gente aqui ligado, um salmo tão lindo, tão lindo. Lê depois em voz alta, vocês que estão nos ouvindo aqui, essas milhares de pessoas aqui nessa live, leem em casa, leiam esse salmo em voz alta, proclamem a palavra de Deus todos os dias, porque a gente já está saturado de notícia ruim, então a gente precisa pegar as boas novas, que são as boas notícias do reino, e declarar para as quatro paredes de casa, já que a gente não consegue sair de dentro de casa, vamos proclamar dentro de casa, na varanda, na porta de casa, né? Vamos declarar a palavra de Deus. E diz assim, ó, Ele perdoa todos os meus pecados, e cura todas as minhas doenças, porque tem uns profetas se levantando para dizer que isso é castigo de Deus, ainda que fosse castigo, Ele perdoaria os nossos pecados. Ele salva a minha vida de perigos mortais, olha aí, ó, e me cerca de amor fiel, e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche a minha vida de coisas boas, a minha juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos explorados. Ele revelou a sua vontade a Moisés e mostrou grandes maravilhas ao povo de Israel. É importante a gente lembrar do que Deus fez, Mila, pra gente poder acreditar no que Ele ainda vai fazer. É verdade. O Senhor é tão passivo e misericordioso, olha aí, Ele é muito paciente, cheio de boas intenções para com os homens. O Senhor não castiga o homem por toda a vida, e a sua ira não dura pra sempre. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem, nem nos retribui conforme as nossas maldades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. Como um pai que ama e compreende os seus filhos, assim o Senhor é bondoso e é compreensivo com aqueles que o respeitam e lhe obedecem. Pois Ele sabe bem do que somos formados, sabe que somos pó. Sim, a nossa vida é curta como a erva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e ninguém se lembra de que ela existiu e do lugar que ocupava. Mas o amor fiel do Senhor, olha isso aí, gente, é de eternidade a eternidade para aqueles que o temem. A sua justiça se estende aos filhos e netos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de pôr em prática os seus ensinos. O Senhor firmou o Seu trono nos céus e todas as coisas fazem parte do Seu reino. Todos vocês, anjos poderosos, que obedecem ao Senhor e cumprem suas ordens, louvem ao Senhor. Olha a ordem aqui. Cancem ao Senhor, todos os seus exércitos, louvem ao Senhor. Vocês, servos que fazem a sua vontade, todas as suas obras espalhadas por todo o universo, louvem o Senhor. E eu também louvarei o Senhor de todo o meu coração. Na minha visão é quem dizia a minha alma. A minha alma ao Senhor. Acabou. É isso. Eu li nessa versão bem simples da nova Bíblia viva, porque tem muita gente que acompanha que não é evangélico, e às vezes não está acostumado com essa linguagem tão poética. Mas aqui, para você que entrou agora na live, nós acabamos de ler, eu e a pastora Ludmila, o Salmo 103. E é um Salmo bom para você ler em voz alta, dentro de casa, com a sua família. Para você ler alto, quando você estiver tomado pelo medo. Porque Mila, Mila é como eu chamo ela, tá gente? Milagre. É a Ana Paula que deu esse apelido para ela, e a gente chama. Milagre. Mila, nosso milagre. Nesse tempo de causa, as pessoas não estão morrendo só do vírus. As pessoas estão morrendo de ansiedade. Elas estão se matando. Elas estão ficando doentes, porque elas não aguentam ficar dentro de casa. Tem gente que não suporta ficar com a família. Tem gente que não aguenta encarar a família em casa. Fala, fala. Fala, fala. Não é? Não, então assim, eu acho que está sendo uma oportunidade de reconciliação tremenda. Casamentos vão voltar. Casamentos serão reconstruídos nesse tempo. Filhos vão se reconciliar com seus pais. Problemas também serão resolvidos. E situações que não tinham mais jeito, Deus vai colocar ordem também. Eu acho que, quando a Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, isso inclui essa situação de calamidade. Eu não acredito que Deus deixou de fora essa situação que Ele está permitindo. Então, se a Bíblia diz que coopera para o bem, a gente precisa descobrir de que forma isso coopera para o bem. Por exemplo, nós estamos aqui juntas, Mila, em casa. Se não estivéssemos passando por essa situação, eu estaria viajando em uma agenda e você em outra. Provavelmente estaria dentro de uma igreja com mais ou menos de 800 pessoas, você estaria em outra. E agora estamos aqui diante de mais de 3 mil pessoas, nós duas juntas. Nem todas as igrejas podem nos juntar dessa forma. Mas nós estamos aqui fazendo isso e muitos outros cantores ao mesmo tempo também estão fazendo pastores. E nós estamos unidos com uma igreja independente das paredes, independente das denominações. Né? Exatamente. E mostrando, Esla, que somos parte uns dos outros. Amém. Glória a Deus. Somos parte uns dos outros, Esla. Nós somos, olha só, o poder da unidade no poder da oração. e o poder da oração. O poder da oração e o poder da unidade. Outra coisa, olha o poder de sinergia, olha o poder de explosivo favoravelmente, tá gente? O poder explosivo de se manter uma linguagem de fé, de esperança. Em meio ao caos, né? Em meio ao caos, gente. Amém. Para talvez as pessoas estejam assim, não, mas o que vocês estão ouvindo de Deus, Esla? O que Deus está falando com vocês? Né? Nesse momento, uma coisa é certa. Nós temos vislumbres no nosso íntimo. Dentro de nós, nesse lugar que nós chamamos de Espírito. Nesse lugar, nessa dimensão real, que nós chamamos de Espírito. E é nessa dimensão que a gente se comunica com Deus, através, é o Espírito de Deus se comunica conosco, nós nos comunicamos com Deus e existe um alinhamento nessa dimensão, tá gente? Eu procuro falar o menos complicadamente possível, não sei o que eu digo, mas eu tento. Nesse momento, existem flashes. Com certeza, existe um silêncio. Esses dois últimos dias, eu estou meio que assim, em silêncio, procurando ouvir Deus. Agora, me responde uma coisa, Mila. Você, supostamente, está dentro desse grupo de risco, se a gente for olhar só com os olhos naturais. Teoricamente, eu estou. Teoricamente. Eu quero que você compartilhe com a gente. Eu quero que você compartilhe seu testemunho, porque isso é um testemunho lindo de vida. Me diga, como você tem superado emocionalmente esse tempo em que as pessoas só falam que todo mundo vai morrer? Como é que você está encarando isso? E qual é a palavra que você deixa para nós nessa hora? Porque eu tenho certeza que você tem autoridade para compartilhar isso com a gente. Para trazer uma palavra de vida para nós. Eu fui poupada. Eu sei o que eu estou falando, Isla. Sim. Escuta, gente. Eu fui poupada. Amém. Em 2018. Me deram um diagnóstico de seis a oito meses de vida. Eu não estou brincando. Meu Deus. Meu Deus. Eu não estou brincando. Ô, Senhor, muito obrigada. Deus, por isso me abençoe. Isso mudou. Levemente, o meu diagnóstico mudou. Aleluia. Glória a Deus. Mas não foi erro médico, não, gente. Foi a mão de Deus. Amém. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Levemente mudou. Por quê? Quero dizer mais uma vez, gente. Meu diagnóstico não tem cura. Recebe a cura. Meu diagnóstico não tem remédio. Está que nem o coronavírus. Eu tomo uma quimioterapia. Eu tomo uma quimioterapia. Olha isso aí, pessoal. Escuta isso. Eu tomo uma quimioterapia. São duas medicações. Uma delas está aqui. Eu tomo mil miligramas só dessa daqui por 14 dias. Mil miligramas de quimio. Meu Deus. Mais uma outra medicação. Bomba. Bomba no inferno. É bomba que produz vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, deixa eu falar. São medicamentos experimentais, gente. Igual estão testando agora. Para botar na realidade aqui atual. Coronavírus estão testando medicações. Eu estou tomando remédio. Teste. Para mim. Teste no meu caso. Sim. Só que Deus mudou a minha história. Amém. Glória a Deus. O anticismo. Varado. É o poder da mente. É o poder da mente. Amém. É o poder de Deus. É o poder da mente de Cristo. Transformados pela inovação do vosso entendimento. Isso mesmo. Exatamente. Você está entendendo essa luta de uma forma, uma oportunidade para viver um grande milagre. E nós concordamos com você. Então, eu estou teoricamente, queridos, no grupo de risco, eu sou uma paciente oncológica. E como você reagiu diante disso, Mila? Você ficou desesperada achando que você ia morrer na mesma hora? Ou você continuou na sua posição de pé? Eu fui poupada para ter o privilégio de viver esse momento junto com todos vocês e superarmos juntos. Amém. E juntas esse momento. Em nome de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa para vocês. Deus está nos poupando. Amém. Amém. Deus está nos poupando. Ele quer ficar com a gente. Ele quer mudar a minha história e a minha vida. Ele quer mudar a nossa história e a nossa vida. Ele quer mudar a realidade do Brasil, gente. Desperta o povo de Deus. Olha o que Deus está falando. E olha, Esla, em nome de Jesus, cara, olha, manda a real oficial, gente. Agora, nós vamos ficar dando tiro nas autoridades mundiais, a começar das nossas. Amém. Não, gente. Bora fazer isso não, cara. Não adianta fazer isso. É porque também, na verdade, a gente nunca passou por uma pandemia, né, Mila? Não vai mudar a história. Você lembra de alguém na sua história ter passado por isso? Não, é a primeira vez. Está todo mundo aprendendo a lidar com isso, né? Olha, eu não estou aqui para defender partido. Gente, estou fora, tá? Ó. Eu sou do reino de Deus. Eu tenho um encargo profético. Eu não tenho encargo. Amém. Eu não tenho uma chamada política. Amém. Todos nós somos seres políticos. Amém. Vai lá e procura. Entendeu? Lá no Aurélio. Não é na Bíblia, não, não, né? Agora, para você saber o que é o profeta, vai na Bíblia. Então, eu tenho um encargo profético. Nós, como geração profética, nós, eu e você, Eysla, nós estamos numa dispensação de uma geração apostólico profética. Amém. Então, eu sei que tem muita gente que não entende o que é isso, que não está na igreja evangélica, mas procure saber. Agora, gente, eu fui poupada em 2018 para viver, viver dias de superação e viver esses dias que nós estamos aqui. Eu fui poupada para viver esse tempo aqui, ó. Meu Deus. Então, você está me dizendo que Deus te livrou de um câncer, que Deus te poupou de morrer de um câncer, para te fazer superar também a um vírus mortal, letal da humanidade, para você poder ampliar ainda mais o seu testemunho de vida e de história que você pode escrever esse espaço no livro? Caramba, olha, quem sabe agora eu paro para escrever, né? Caramba, Mirla, muito linda a sua visão, muito linda a sua visão desse momento, muito linda mesmo. Eu estou assim, passada. Esla, deixa eu te falar. Você sabe uma coisa que eu descobri? Ah? Que é melhor, cara, quando a gente entende o que é um desafio, a vida se torna, ai, como é que eu vou explicar? Emocionante. Nossa, é aquela coisa... Exciting. É, excitante, sabe? Exciting, excitante. Excitante, é porque, gente, todo mundo é maduro aqui, né, gente? Então, assim, todo mundo vai entender a linguagem que a gente está usando. Mas é muito interessante. Todos nós estamos vivendo isso e nós vamos superar. Ah, mas tem gente morrendo? Tem, tem gente morrendo. Tem gente morrendo também, engasgada, tem gente morrendo nas guerras. Aliás, no Brasil inteiro, o índice de pessoas morrendo por causa de assalto e mortes e balas perdidas era igual o índice de guerra no mundo inteiro, né? Então, a gente também não pode desconsiderar as outras situações emergenciais. Esse é o problema do momento. Mas, quando acabar esse problema, a gente precisa estar preparado como igreja para enfrentar os outros problemas que continuam quando as pessoas saem de casa, né? Exatamente. Exatamente. Nós temos uma questão delicada, gente, em relação a esse coronavírus. É uma coisa que a gente tem que usar também o poder da oração. A gente tem o poder do clamor. Vamos colocar assim. Clamar a Deus. Depois, você clama a Deus, fica assim, só vendo as notícias, deixa as notícias da televisão, das rádios, entrarem, vai lá no YouTube e você começa a ver um monte de notícia que vai enchendo você, enchendo você de fatalidade, vai enchendo você de... Não é isso. O que nós queremos dizer, gente, é que nesses tempos em que a gente precisa conhecer a verdade, dos fatos, a gente também precisa conhecer a verdade de um livro preto, de capa preta, né? No caso... Sim. O famoso livro da capa preta, que não é mais a capa preta, agora tem tudo que é cor. A palavra de Deus. Ela é poderosa. Ela é viva e eficaz. Ela é viva. Ela é verdadeira. Amém. Porque aqui nessa palavra aqui, ó, nessa palavra, nesse livro aqui, gente, tem um monte de histórias, alguns que passaram por pragas, que não tinha nem band-aid, cara. É, pois é. Tinha um band-aid pra botar. É. E olha, vou dizer uma coisa, o Esla. A gente não entende muita coisa. Porque também, vou dizer uma coisa aqui pra vocês, em parte, a gente entende, em parte, a gente profetiza, a gente declara. Exatamente. É, porque a gente é limitado, nós como seres humanos. Por isso que eu falei que esses dois dias eu estou no silêncio de Deus. Amém. E Deus falando pra você, né? Eu tô numa revolução, por isso que eu tô aqui falando, igual ontem. Gente, eu tô... Parece que tá sempre fogo de mim. Vocês estão vendo que ela não para um minuto, né, gente? Eu tô tonta, Ludmilla. Pelo amor de Deus, para. Mas é porque ela é assim, na África. Eu tô mesmo. Aliás, deixa eu contar pra vocês aqui o que ela aprontou. Eu fui fazer uma quimioterapia com ela. Eu fui participar com ela, segurar a mão dela. Quando que eu ia chegar lá, encontrar uma pessoa fragilizada, caída. Quando eu cheguei lá, encontrei a pessoa toda maquiada, toda linda, bem vestida. E daqui a pouco ela começou a pregar dentro do hospital. Levantou com soro, carregou o soro pelo meio do povo. É um remédio, a medicamento. E saiu em todos os boxes pregando, cantando, profetizando. O povo chorando. E eu fiquei assim, pois é, eu vim aqui pra ver isso, né, Deus? Eu vim aqui pra ver que... Milagrela, você ficou até o fim. Aí depois eu tava com a Dani, com a minha filha, lembra? Sim, exatamente. Eu tava de Uber. Eu tava de Uber e a pessoa vai me levar em casa. Dirigindo, gente. O Milagrela mesmo. Milagrela, Milagrela. Sabe o que eu vejo que eu aprendo com isso, Milagrela? Não é o que a gente vive. É a atitude que a gente tem nesse trajeto. Porque o momento da espera, o momento da espera é muito desafiador. Muito difícil. Eu já vi situações na minha vida que eu não preciso nem comentar, né? Mas, nesse momento, eu tenho outros desafios que eu tô enfrentando. E o meu maior problema com esses desafios é aguentar o durante. Porque eu sei que o final da história é o mesmo. O Cordeiro venceu. O Jesus venceu. A vitória é garantida. Eu sei que Deus tá no controle de tudo. E que a gente vai contar um novo testemunho ali na frente. Mas até chegar lá, né, Mila? A gente precisa ter um equilíbrio. Domínio próprio. Sensatez. Pra aguentar esse durante. Esse momento. Esse intervalo. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas de poder, amor e domínio próprio. Equilíbrio. Yes. E essa questão é um desafio você se manter equilibrada em meio a uma tempestade. É um desafio. É verdade. É porque parece que você vai cair, vai morrer, vai afundar com isso nas ondas. Mas é muito bom quando a gente ouve um testemunho como o seu. De alguém que tá no meio de um furacão. E lidando com isso de forma equilibrada. Sabe? Isso me dá esperança. Pra entender que eu vou conseguir também. Que eu vou dar conta. Vamos dar conta. Nós vamos dar conta. E olha, quando você... O poder da unidade no poder da oração. No poder da oração, no poder da unidade. Quando eu... Fraquejo, você entra na história também. Quando você fraqueja, eu entro na sua história. E se a gente não tem internet, quando eu estou fraca, aí... 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 Quando eu estou fraca. É aí quando eu estou fraca que eu sou... Que eu sou forte. Amém. Porque tem um porquê. Tem um porquê. O porquê é que o poder divino... O poder divino... O poder divino... O poder do céu... Amém. Ele... O ninho... Ele encontra lugar. Ele se aperfeiçoa. Maníquia... Na sua... Nas nossas vidas. Amém. Fraqueza. É. Na nossa fraqueza. Na nossa fraqueza. Isso é exatamente... Você falou... Na nossa fraqueza. Que fala sobre o caminho, o processo. Por isso que o caminho do milagre que eu canto é lindo. Eu falo que ele é lindo. Eu não... Sabe por quê? Porque eu estou no caminho. Eu não cheguei lá. Eu não... Gente, eu não estou... Não é que o milagre... O milagre é lindo. Mas a minha declaração... É... 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 De... De fé... É ao longo do caminho do milagre. Mas você concorda que independente da gente ter um diagnóstico médico ou não, nós todos estamos nesse caminho? É... É o que eu tenho pregado em todas as igrejas. Pois é. É o que eu tenho ministrado em praça pública. É o que eu tenho... Gente, todos nós estamos no caminho do milagre. Independente dessa... Da situação... Dessa situação que nós estamos vivendo. É... Isso aí. E olha... Vai haver... Vai haver... Questões sérias na economia, gente... Mundial... Já está acontecendo. É... E a gente precisa ter equilíbrio pra lidar com isso também. Então... E eu creio que Deus vai extrair algo muito bom disso. Nós vamos viver... Exatamente. Um momento de recomeço... Um momento de colheita ainda esse ano no Brasil. Eu creio. Escutem o que eu estou falando. O Brasil vai experimentar o melhor tempo que já experimentou nesses últimos momentos. Eu creio nisso de todo o meu coração. E a gente vai ver a mão sobrenatural de Deus sobre a nossa nação. E não... Ninguém vai poder dizer que foi homem nenhum que fez. Foi Deus. Amém. Amém. Gente, como o pessoal está comentando aqui... Muito! Olha só. A Marissa está ali. A Idma também passou por aqui. Marissa. Tem tanta gente. Marissa Cruz, da que está com a gente lá no Nassone. Meu Deus! É muita gente legal. Gleciane, um beijo. É tanta gente. Não dá tempo da gente comentar todo mundo. Porque vai passando, vai passando, né? Não, eu vou... Eu também vou ser... Cara, é o seguinte. O Exla, eu... Marissa, beijo. A gente... Grupo voz, beijo. Gente, beijo, beijo, beijo pra vocês. Eu acho que... Eu creio. Deus é maravilhoso. Mundo Exla. Exla de todo o coração. Menina Jesus. Exla, só dá tu, Ana. Grupo voz, Ana. Ana, Ana. Keila, Priya. Ana, Gaio. Ah, meu Deus. Elas são queridas. Minha bonzinha. Minha sobrinha. Olha, meu sobrinho. Iraneide, um beijo. Leandra. Olha a Marissa Cruz aí com essa voz linda. Maravilha. É, meu pai. Seu pai? Flávia. Ex-Fla. Olha, meu Deus. Ex-Fla Lovers Group Oficial. Tá pra Gaio, gente. É muita gente, né? Olha quanta gente. Muita gente querida. A gente queria ficar aqui a tarde inteira com vocês, mas a gente... Pode falar isso. Fala. Não, mas a gente não pode, não dá conta, mas a gente vai fazer outras lives, né, Mila? Fala pra eles aí a novidade. Um beijo pra mim. Um beijo. A gente vai fazer outras lives. Diego, nos Estados Unidos, um beijo, Flávia. Deixa eu falar uma coisa, Exla. O povo tá pedindo pra gente... Vamos fechar essa live? Eu não queria fechar não, tá, gente? Mas tudo bem. Eu também não. Eu vou... Eu vou... Vamos fechar. Vamos tirar um tempo de oração. O povo tá pedindo pra orar também. Vamos. Ai, gente. Voz de março na minha casa. Não tem... O quê? Ah, não é aqui. É meu marido. Oi, Quilão. Vocês estão atrapalhando a minha letra. Oi, Mariana. Oi, Mariana. Oi, Mariana. É o pastor de um homem e o meu pai. Um e dois. Eles não querem aparecer. O que é o estado dele? Ah, meu paizinho dorme no Senhor. Meu pai dorme no Senhor. Oi, Jesus. Se o meu pai tá aqui em casa, é a minha mãezinha. Então, aqui, nós estamos aqui cuidando deles com muito carinho. É isso aí. Cuidando deles. Mando. Mando sim. Mando. E quando acabar tudo isso, a gente vai vir aqui em casa comer o baião de dois dela, tá? Em nome de Jesus, eu vou cobrar isso de você, cara. A Fernanda fica só fazendo inveja. Ai, desculpa, gente. Aqui, eu uma parte... Cara, isso é malda. Isso é avacalhação, cara. Eu vou cobrar isso de você. Ela vai fazer... Tá escrito, ó. Já estamos ali. Eu vou aí de tua casa, que eu vou comer o baião de dois. De tua mãe. Isso. Baião de dois. E, ó, e você está me devendo uma participação especial no meu trabalho, né? Porque eu já participei do seu. Agora, o próximo é você, né? Então, fica aqui o convite publicamente. Anunciando pra todo mundo, tá? Vamos fazer featuring do O Que Cantar, que tá no meu novo álbum. Sim. A Aísla tá aqui, que você canta comigo. E eu vou cantar em... Uma canção comigo. É, o featuring com ela. Então, pra todo mundo. Já de primeira mão, pronto. Pode espalhar. Pode espalhar. É isso aí. Mas o pessoal quer... Mas só pra terminar, né? Eu ouvi voz de imagem. Falei, gente, aqui é só a mulherada que... Mas o meu redentor é o meu marido. Amém, amém. Então, bem que mais, né? Tá muito bem. Tá muito bem acompanhado. Eu quero... Vamos deixar uma palavra pra esse pessoal que tá aqui acompanhando a gente, Miriam. Marisa! Você é só palavra profética o tempo inteiro, mas libera aí uma... Libera a palavra. Sabe uma canção que eu amo sua, que ela profetiza? O Ronaldo, o Ronaldo, cara. O Ronaldo... Eu amo essa música. O Ronaldo! Aquele o povo! Ai, que legal! Fala, Soraya! Paola, Oliveira! Ju... Desculpa. É isso. Não sei... Já deu uma hora e eu nem fui passar. O quê? Já deu uma hora? Apagado! Viu? Não vamos abusar da boa vontade deles. Vamos deixar eles com um gostinho de quero mais. Mila. Só cantar uma música em homenagem à Mila. Só um pedacinho. Se ele quiser, ele ressuscita nós. Ele faz o impossível, tudo porque ele é Deus. Mas se ele não quer que aconteça nos meus beijos, Ele declara o que eu aceito. E agora, o milagre sou eu. O milagre é você! Que Deus abençoe todo o Brasil!